Oi amiguinhas e amiguinhas, hoje eu vou abrir o celulop suprieeeeees Então vamos lá Eu vou abrir aqui o primeiro zíper A primeira camada É difícil a celulop abrir Aqui gente, tá aqui a dica Um pirulito em um coração Eu não sei o inglês então Agora o segundo zíper E aqui tem os adesivos Encosta Encosta na cadeira Não é mais fácil não Já tirei mais uma camada E agora é o último zíper Última camada Não, é a penúltima Essa é a última E agora vamos abrir os saquinhos Eu vou abrir primeiro este Pronto gente, abri aqui E veio essa mamadoninha super linda Gente, olha só E agora Vamos ver Este próximo saquinho Aqui a gente Aqui a gente abri E é o sapatinho Ai gente que fofura Cadê o outro sapatinho Achei Ai gente que fofura Esses sapatinhos E agora E agora Vamos ver Cadê o meu soquinho E agora Este Quase que a bola caia gente Este outro aqui Agora a gente E É a roupinha dela gente Olha que fofurinha Olha essa roupinha Olha essa roupinha Eu vou abrir agora A bola para ver Qual a bonequinha que veio Aqui está O manual Aqui vem outro saquinho Com o acessório Aqui tem para a gente ver O nome da boneca E aqui Aqui tem para a gente ver Aqui tem a boneca E agora Eu vou abrir primeiro o acessório Para ver o que que é Gente Vamos ver Qual é o acessório E o acessório é Uma chupetinha Olha gente É uma chupetinha E agora Eu vou abrir A boneca Agora A gente vai ver A boneca Olha gente Que linda Agora eu vou vestir ela Gente Olha como ela ficou linda Gente Ela É essa daqui O nome dela é Royal High New E ela é muito Deixa a gente achar Aqui a chupetinha Para vocês verem A boquinha dela Olha Ela tem um batãozinho Ela é muito fofa E muito linda Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente Olha gente